Olá pessoal, continuando o nosso estudo de Tzitkata Tzadik. Então a gente está falando que o Al-Malhut Shamayim, ele tem a ver com toda aquela ordem que a Gemara citou, que a gente falou nas aulas anteriores, e ela está relacionada ao Kriyat Shema, que é a leitura do Shema. Se a gente vai pegar a Gemara, na verdade é Mishná, está escrito na Mishná, a partir de que horas você pode ler o Shema, em Arvit, seria a parte da noite, então seria a partir da hora que os Kuanim vão entrar para comer a Trumá, que era uma das oferendas. Então a Gemara continua falando, algumas outras opiniões, uma opinião fala, Uma opinião fala, não, é na hora que o pobre vai entrar para casa, comer o pão dele com sal, que é uma primeira hora, o pobre não tem vela na casa dele, não tem luz, lembra que as pessoas antigamente não tinham eletricidade, então elas dependiam muitas vezes do quê? Do nascer e do pôr do sol. Então o pobre que não tem vela na casa dele, ele vai comer, jantar, ele vai jantar no escuro, ele tem que jantar quando ainda está dia. Então a hora do pobre com o sal é na hora que ele, é muito antes que os Kuanim, que é bem mais tarde. Outra opinião fala, é na hora que as pessoas entram para comer a comida delas, Erev Shabbat, certo? Erev Shabbat, as pessoas recebem o Shabbat um pouquinho antes, então não é tão cedo como os pobres, mas também não é tão tarde. Outra opinião fala, Outra opinião fala, é na hora que a maioria das pessoas vão jantar, em geral as pessoas têm vela, então não é uma coisa tão cedo, certo? E como a Mishnah tinha falado, a opinião da Mishnah é que isso daqui é na hora que os Kuanim, que é uma hora muito mais tarde. E a gente agora vai querer entender a relação desses horários com o nosso Vodata Shema. Então fala, Zman Kriyat Shema. Toda hora do Kriyat Shema, a gente viu que o Zman Kriyat Shema da noite, ele vai depender de horários de que diversos grupos de pessoas vão entrar para jantar, certo? Então vai depender de cada grupo de pessoas, a cada opinião, certo? A pergunta é, por que a Mishnah relacionou o horário do Kriyat Shema com a alimentação? Existe alguma relação entre a alimentação e a hora do Shema? Ah, e qual é essa relação? A gente, todas as vezes, a Mishnah e o Mará, a gente nunca vai pensar a verdade, porque é a relação de alimentação com o Shema, né? Então olha que incrível que ele fala. Que existe uma relação direta entre o Kriyat Shema e a alimentação. O que é a alimentação? Vou te contar um segredo. Se você não comer, a tua Neshama vai embora. Comendo, a tua Neshama se mantém no corpo. O que mantém a gente vivo, certo? É justamente a comida. Se a gente não come, a gente não vive. Na verdade, óbvio que existe uma coisa espiritual na comida, certo? Existem as faíscas divinas que existem na comida que acabam também dando força para a gente. Mas tá bom, mas parte material do nosso corpo depende da comida. Kabbalah tol-Maluhu-Tshamayim, receber o jugo divino, é justamente o que mantém a nossa alma viva. Então olha que legal, a relação é que os dois são o que trazem para a gente sobrevivência. A sobrevivência material é a comida, a sobrevivência espiritual é o Kabbalah tol-Maluhu-Tshamayim, é o Kriyat Shema e toda a estrutura que a gente está falando. É a raiz da nossa vida. A gente sabe uma coisa interessante que a gente tem duas vias na nossa garganta. A gente tem uma via que tira a fala e a voz, que é o que seria o Kriyat Shema, estudar a Torá. E existe uma outra via que é o que coloca o quê? Seria o esôfago onde entra a comida, né? Onde vai a comida para dentro. Então a gente sabe que são as duas coisas, a estrutura da fala, né? Do estudo e a parte de alimentação. Isso na verdade são os Simanim. Quando você vai fazer Shritar num animal, você tem que cortar os dois Simanim. Essas duas estruturas. Isso aqui são os Simanim de vida, os sinais de vida. Para uma pessoa poder estar viva, ela tem que tirar a palavra de Torá, e ela tem que também poder se alimentar. As duas coisas são o que trazem vida para a gente. E isso, Eretzor, na Shema, é essa vontade de Shema, que a gente não vai viver. Que a pessoa não tem que viver somente do pão. Mas a pessoa tem que viver muito mais pelas palavras de Shema. Certo? Que é esse reconhecimento de como a Shema, ele controla tudo. Certo? Então, essa é a relação do Kriyat Shema, que existe com a comida, com a alimentação. Então, assim como uma pessoa precisa de manhã, para poder se satisfazer comer, e também de noite, a pessoa precisa comer, assim que a Balat Ormal Kut Shemaim, ela precisa existir de manhã, certo? E de noite. Lembra que a gente falou manhã, o momento que tem clareza de data, quando a pessoa tem clareza de entendimento, e assim, a parte da noite, quando tem escuridão, ela não tem tanta clareza, não tem tanto entendimento. E agora a gente vai entender cada uma das opiniões. Primeira opinião, vamos focar naquela, o pobre, que ele recebe, o Olmal Kut Shemaim, certo? A gente falou, o pobre é aquele que vai comer bem cedo, quando ainda está dia, o pão dele com sal. Então, aquela opinião que fala que o Kriyat Shemaim, de noite, ele depende do horário que os pobres vão entrar. Vamos lembrar, o que é o pobre? O pobre é aquele, a gente não está falando só o pobre da rua, do coitado, do mendigo. O pobre, na verdade, é aquela pessoa que ela é pobre em conhecimento. A gente fala que o Ani é aquele que ele é Ani Bedat, ele é Ani, ele é pobre em conhecimento. A Guimarã fala isso. Ani ela Bedat. Somente uma pessoa pobre é aquela que ela é pobre em conhecimento. Então, a pessoa que ela é pobre em conhecimento, ela não tem vela, certo? Significa que ela não tem luz, ela não tem clareza, ela não entende direito as coisas. Ela acha que não tem diferença entre uma mitzvah e comer um hambúrguer. Ela acha que não tem tanta importância tal e tal ato bom, o que vale atfilar, qual a importância do Shabbat. Essa é a pessoa que não tem clareza, coitada. Ela não entende o valor de um Shabbat, o valor de uma mitzvah. O quanto sério é fazer uma coisa errada, ela não tem data. E, de novo, a gente está falando das pessoas da rua, a gente está falando das vezes da gente. A gente, às vezes, entra em momentos que a gente está pobre de data. Momentos de catnuto, onde a gente não entende direito as coisas, a gente não percebe direito as coisas. E, muitas vezes, a gente está nesse estado de pobre, pobreza, pobreza espiritual, pobreza intelectual. Então, na hora que a pessoa tem uma pobreza intelectual, ela não entende direito, infelizmente, a maioria do nosso povo está nessa pobreza intelectual. São pobres, a maioria do povo hoje em dia é pobre, não tem conhecimento, não tem sabedoria, não tem contato com as coisas básicas de adulto, de judaísmo. E a pessoa vai ter que acelerar para comer uma refeição simples, como a Gamará fala, um pão com sal. O que significa isso? Ela vai receber o Kreatmah de uma maneira simples. O que ela vai fazer? O que? Ela não vai entender todos os segredos, que nem a gente está falando agora. Ela vai falar, Isso daqui é o nível mais simples da pessoa. Ele vai comer como se fosse um pão com sal, o mínimo do básico. É para você não morrer. Não tem nada em perequetado, chique, a mais, extra, nada. O básico do básico, o pão com sal. Existe você subir um nível. Existe o Tana que falou que a hora do Kreatmah é na hora que vai comer rov ne'adam, com a maioria das pessoas elas vão entrar para comer. Mas, de novo, uma alimentação não que nem dos Kuanim, Trumah, Augusto Santo, mas com a maioria das pessoas. Não é tão cedo como o pobre. É um pouco mais tarde, porque a maioria das pessoas têm vela em casa. Mas é antes dos Kuanim. Ou seja, a gente está falando de um meio termo. São pessoas que não têm tanta santidade. Elas comem, às vezes, coisas que não são necessárias. Elas estão comendo agora, como se diz, às vezes coisas que não são tão importantes para Vodata Shem. Então, significa o quê? O que essa opinião diz? Falou o Rav Tzadak Kuan. Que existem pessoas que têm conhecimento, mas eles não conseguem estar conectados com aquilo de uma maneira clara. Eles têm vela, mas eles não estão ainda comendo Trumah. Não estão comendo com santidade. Certo? Eles são pessoas que podem alcançar um Kabbalah Tzadak Kuanim ainda mais preferível. Somente eles têm que fazer o quê? Eles têm que esperar um pouquinho. Eles têm que sentar um pouquinho na vela para conseguirem clarear um pouquinho a mente deles. A gente fala que sempre a vela é Significa o quê? Conseguir trazer um pouco de brilho para a alma deles. Tem quem fala, a outra opinião. Lechad Man De Amar Kebelele Shabbat. Isso é como as noites do Shabbat. She'akol Muhan. Que tudo está pronto. Fala o Rav Tzadak Kuan. Quando ele vai entrar para o Shabbat, tudo já está pronto na véspera. Então, tem pessoas que elas podem receber o Ol Malchut Shemayim imediatamente na noite. E essas pessoas, elas já chegam no Kriyat Shemá como já com um preparo. Elas já se prepararam de antes. Através do quê? De todas as coisas durante o dia que elas fizeram. Elas fizeram no dia coisas pensando em Hashem. Vensari Ha'chanah Eles não precisam de outro preparo. Eles já estão prontos. Mas como fica Alahá como os Kuanim? Certo? O que significa os Kuanim? Alahá fica que tudo vai o quê? A hora de a gente ler o Kriyat Shemá é a hora que os Kuanim eles entram para comer a Trumá. Certo? Essa é a Alahá final. Então, o que significa? Os Kuanim eles são aqueles que se purificaram para isso. São aqueles que esperaram o momento certo. Que eles foram no Mikve. Que eles estão comendo Trumá. Ou seja, tem tudo um preparo espiritual gigantesco. E eles são pessoas que elas estão dedicadas 100% às coisas santas. Então ele fala que na verdade a gente não está falando do Kuanim só quem nasceu Kuanim. Mas toda pessoa que ela vai conseguir abrir um espaço na vida dela ou se dedicar 100% para Hashem. são pessoas que elas são chamadas de Kuanim. Ele traz o nome do Rebbe de Ijbitz que o Kriyat Shemá ele justamente ele foi colocado o tempo deles medido no nível das pessoas em santidade. E a gente quis colocar o Kriyat Shemá no nível máximo na santidade máxima. Definindo que o quê? O Olmal Kut Shemá ideal realmente é o quê? Qual o melhor do melhor é aquela pessoa que conseguiu se dedicar 100% para a Torá. Às vezes hoje em dia as pessoas têm aquele preconceito ah, quem está estudando o dia todo o Torá são parasitas não estão fazendo nada. Pelo contrário as pessoas estão mantendo o mundo existindo. Não quer dizer que o mundo todo só tem que estudar Torá não, porque não ia existir o mundo mas uma parcela do povo tem que estar dedicada para o estudo de Torá de forma integral. Não vai estar se preocupando com as besteiras do dia a dia com as guerras que estão tendo no mundo com o dinheiro. Então as pessoas vão estar 100% focadas no estudo de Torá. Então justamente Rahamim quiseram conectar o Kriyat Shema com esse tipo de pessoa com a elite. Ah, mas eu não estou nesse nível. Estou ótimo mas pelo menos você está conectado no Kriyat Shema para receber o quê? Que o ideal de tudo é a gente estar com uma conexão total com a Shema. Então justamente Allahá ficou o Kriyat Shema que está conectado com a elite que justamente é que eles estão dedicados 100% para o estudo da Torá. Então esse é o caminho para a gente receber o Al-Mal-Khut Shemaim a gente poder estar conectado de uma forma ou outra do diashema com a maneira mais clara e mais pura possível. E na próxima aula a gente continua dos preparos que existem para tudo isso. A gente se vê então na próxima aula. Música 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 Música